Investor Rússia e Singapura se apoia o governo Timor-Leste ao desenvolver o setor de educação no desenvolvimento comunitário. Delegação Investor, Nebessefia Rússia e Sefe Executivo Global, IELO, PED, Singapura, Stan Leitan, quinta-feira, na encontro do primeiro-ministro, Kairala Sanana Guzmão e a Palácio Governo. Já foi na encontro do Sefe Governo, Stan Leitan declara que o primeiro-ministro, Kairala Sanana Guzmão, onde faz a experiência com a minha atividade SIR, no ameacar a seu apoio Timor-Leste e a área de educação no desenvolvimento comunitário. E delegação, meu amigo, primeiro-ministro. Share some of the thinking and thoughts with o primeiro-ministro. Tuirnia, Sefe Governo aprecia e agradece a iniciativa do seu empresário de Singapura, que é a implementação do Programa Hirak-NB a seu apoio Timor-Leste. Stan Leitan, no Darceo Global, IELO, PED, Singapura, diretor no fundador ba empresa Investimento Global Media Holding, nebe i ha mos investimento estratégica ida i ha global IELO PEDs Limited. Além de ne, Stan Leitan, sanmos diretor ba Angles for Party Group, nebe investe ba imobiliário i ha Austrália, no mos investe i ha media no publicação, desenvolvimento no investimento imobiliário, hotéis no gestão hotelaria. Stan Leitan, moça, hanessan seu Azeb Philanthropy Circle LTD, nebe serviço i ha arredesenvolvimento humano no tempo barag, apoia a comunidade i ha Tiongkot, Timor-Leste, Cambódia, Tailândia no Filipina. Timóteo Guzmão, Alexandre dos Santos, RTL. Hi, telespectadores atuheten informaçan actuais no factuais que talua inscreva. Nau hanyan buta un notificação ou di foc comentari no fai tutan ba medie selo. Tio. Tio. Tio.